e atentamente o mês inteiro para dizer quem subiu aqui da base para reclamar dessa gestão. Vereadora Tia Francisca, com muita lucidez, sei o trabalho da vereadora Tia Francisca tem no bairro, lá do Parque São José, e ela pede única e exclusivamente para o povo. E eu sei também que os vereadores da base sobem aqui nessa tribuna, quando realmente não tem mais jeito, quando realmente não tem mais nenhum tipo de diálogo, quando realmente está no último limite dos pedidos que a gente recebe diariamente, vereador Júlio Brise, e não são atendidos. Alguém citou o vereador Júlio Brise do PDT aqui também, como foi tratado aqui no partido. Vereadora Tia Francisca subiu aqui hoje, vereador João Monteiro, a lei de subir aqui criticando, pedindo a CPI da Beira-Mar, que nós vamos apurar, saiu aqui do PDT, segundo ele, vereador Luciano Girão. Vereador PPCEL fez reclamações aqui que não estavam sendo escutadas, se eu não me engano, das areninhas, pelo secretário de Esporte. Vereador Márcio subiu aqui para reclamar da saúde da nossa cidade, onde mais de dez vereadores estavam reclamando, vereadores da base, reclamando que não estavam sendo atendidos, nem obtendo nenhum tipo de resposta do secretário de Saúde. Vereador Juscelino, que pediu uma parte ali, mas não sei se ele está aí, subiu aqui nessa tribuna também para reclamar da falta ali, vereador Juscelino, da falta de diálogo que esse governo tem. Vereador Conso do Povo reclamou através do seu líder Jorge Pinheiro, aqui nessa tribuna, nesse mês, vereador Didi. O que é isso que está acontecendo? É reflexo de uma gestão que não tem diálogo.